Seis horas da manhã. Ai, que delícia. Antes que nós estamos indo, vale? Tomar vacina. Tomar tristeza aqui, ó, gente. Olha como é que eu tô segurando a criança. Que a mãe dela não veja isso. Acabei de descobrir que são três vacinas. Vale, três? Ai, Mix. Ai, Mix. Ai, Jesus. Jesus, chegou a hora. Graças a Deus. Respira fundo, vale? Mas, gente, parece que eu nem encostou ainda. Que delícia. Olha, Penny. Olha, tadinha do meu bebê. Hum. Fiz em casa, né? Vou trocar a fralda agora. Tu peidou na minha cara, vale? Ai, dá. Ai, dá. Garota, tu tem quantos meses? Cinco meses, meu Deus do céu. Você quer? A pediatra dela liberou, tá? A pediatra dela liberou, tá? Nós estamos indo na pracinha. Todo dia a gente faz isso. Prodizão tá botando sapato. Que? Já que? Não, não me permitiu que eu vou me fazer isso. Tá bom, já tô tonta, Joyce. Tô muito tonta. Momento espontâneo. Tá fumando, Joyce? Não. Ai, que sinto. Tá assim mesmo, naturalmente. Desliga essa câmera. Faz uma pose aí, bonita. Como vocês sabem, eu nunca fui no Cristo Redentor, né? E a Valentina também não. Gente, eu tenho uma novidade. Nós vamos no Cristo Redentor, gente. Tira uma foto, gente, por favor. Ai, adorei, gente. Amei, amei, amei o passeio. Muito bom, cara. Bora, 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 bora. Ansou, ansou.